Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sofia Então, eu tava querendo mostrar muito pra vocês os meus feed toys E também ensinar a fazer um feed toy que eu nunca fiz na vida Muito legal Então, eu tenho essas bexigas que a gente já vai começar Eu tenho várias bexigas dessas aqui Então, eu vou usar essas três bexigas e mais uma bexiga Deixa eu pegar essa aqui Eu vou pegar uma É só uma que a gente vai usar, tá gente? Uma dessa aqui, que eu tô pegando Agora eu vou começar a encher Olha gente, como essa bexiga eu só encho com um negócio de área Eu tô fazendo, tô enchendo só um pouquinho E amarrando Espera aí Foi Olha Mas dá pra apertar, ó É sem ar Sem água, hein gente? Não pode ser com água Tem que ser sem água Você vai fazer uma meleca Ai, peraí gente, que eu tô amarrando aqui rapidinho Demora um pouquinho das amarrações Mas dá pro gosto Ai, peraí, se entalou aqui a bexiga Dei, não tá registrando Na amarração que eu estou fazendo Pronto Ai, ai, ai Mais um pouco Um pouquinho Pronto Aqui, ó Peraí, gente Ó, já amarrei duas Vou amarrar só mais uma Pronto Ah, peraí Pode ser qualquer bexiga Esqueci de falar isso Pode ser qualquer bexiga Pode ser a bexiga que você tiver aí na sua casa Não importa a cor, tá? Se você tiver uma bexiga que nem eu Pode fazer Se você tiver outras Dá pra fazer tudo com a sua criatividade Eu quero 100 mil likes nesse vídeo Bem legal Ih, pronto Essa aqui ficou pequenininha Essa aqui ficaram maiores Pronto Deixamos essa aqui de lado por um minutinho A gente vem aqui com essa bexiga E corta com a tesoura E corta essa parte aqui Peraí, gente Porque eu tô cortando muito assim Muito bem Pronto Não, tem que cortar mais pra cá, ó Gente Porque essa bexiga é pequena, entendeu? É enorme Gente, é pra pegar três bexigas dessa aqui Agora que eu me lembrei Olha, eu tô falando Estou ouvindo uma japonesa fazendo Hoje Eu falei assim Que tal eu gravar? Porque faz tanto tempo que eu não gravo, né? Vídeo Que eu resolvi Gravar Aí você vem aqui Dá uma abrida Coloca aqui dentro Ai, que difícil Foi, foi Ai Vou dar uma ajudinha Ai, peraí, gente Que tá muito Difícil Você vai fazer assim Não será que dá certo? Ai Gente, tá difícil Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo Você vai ver no canal Beijinho Tchau 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 Tchau